Eu conheci o Max pessoalmente em Salvador em 2017, participamos da Flipelô e lá conheci o trabalho dele. Ele me apresentou o trabalho dele, ele apresentou o trabalho dele lá em Salvador. Eu fiquei impressionado, achei de extrema qualidade, música brasileira, tocada por italianos. Bossa Nova, essencialmente, com muita classe, muita categoria, um som limpo, absolutamente limpo, boa interpretação, uma dignidade profunda na pronúncia do português, na tentativa de pronunciar a nossa língua. Um som de primeiríssima. Tornamos-nos amigos, eu fui para a Itália, depois a gente se encontrou lá, jantou, almoçou, conversou. Tornei aí, novos almoços e jantares e muita amizade e muita proximidade musical. No fim, acabei até ajudando em alguma coisa, porque na hora de gravar, ele me pede orientação de pronúncia. Ele, às vezes, faz coisa em português e me pede assessoria em relação à frase, à métrica, isso e aquilo. Olha, eu acho isso uma maravilha e fico muito feliz de saber que o som do Brasil atinge gente tão sensível. E os amigos, os que compõem a banda, são pessoas extremamente sensíveis. O violonista, o Theo, é maravilhoso. E saber que a gente consegue ser visto com essa dignidade é muito bom. Eu acho o trabalho deles fantástico e é um prazer imenso, uma alegria imensa poder falar deles. Bandats. Amém.